Música Porto Medi Medi Taremi Gol É do Porto Medi Taremi Com espaço, Pláudia Normalmente é letal De atirou a contar para o primeiro dos Dragões É um grande arranque De temporada para Medi Taremi Bisou na semana passada na Supertaça Hoje inaugura o marcador, muito mérito para Zaydu Não desiste do lance no lado esquerdo Consegue na pressão roubar a bola Combina com Eva Nilsson E esta abre à direita para Medi Taremi Com espaço, solto de marcação E atira a contar na cara de Miguel Silva Coloca o Porto Outra vez, teve outra oportunidade para marcar Por Joel Tagu Duas vezes na mesma jogada E portanto a criar problemas ao futebol Colo do Porto Que vai tendo Algumas grandes trabalhos O João Mário pode ir ao Zorancho Porto Porto Gol É do Porto É do Porto Depois de um passo Superbo para a entrada do João Mário Cláudia Grande visão do jogo do lateral E Eva Nilsson Na área Não perdoou Atirou a contar É praticamente tudo feito ao primeiro toque O passo longo é de Uribe É ele que descortina o lateral direito do Porto Bem subido no terreno João Mário Tira o cruzamento na perfeição Para a entrada de Eva Nilsson Foi com muita força O brasileiro Atirou a contar Sem qualquer hipótese de defesa Para Miguel Silva Tinha festejado há pouco Não contou Agora sim Eva Nilsson consegue Festejar este golo Que dá uma vantagem De Eva Nilsson Na Liga Portuguesa Manoel Queiroz Jogar com três centrais Também tem disto André Vidigal Esqueceu-se de acompanhar João Mário Grande liberdade Olhou o Porto Já lá vamos Pode ampliar Dani Namaz A defesa A defesa A recarga Gol Entrou Porto É o suspeito do costume Gol Medi 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 Tarani Aflaciu o terceiro andante do intervalo Depois Cláudia Mais uma saída Afinitiva É Matheus Costa Creio que perde a bola Ali do lado direito Muito por causa da pressão De Dani Namazo Ele está no lance E acaba por conseguir Depois Servir Taremi A bola sobra Para o iraniano Que não facilita Enfrenta a Miguel Silva Atira para o terceiro Do futebol Com o do Porto Bicho do iraniano Já o tinha feito Na semana passada Na supertaça A folha É a mesma Dois Sem se há alguma lesão Se é apenas Dificuldades físicas Porto vai mudar Um pouco o seu jogo Porque saíram Dois homens da frente Entrou Um extremo Galeno E outro Tony Martínez Gol Porto Entrou Gol É de Ivan Marcano De uma confusão Na área Marcano Cláudia Foi o mais esclarecido A cabecear Fora do alcance De Miguel Silva Estava na zona Também Tony Martínez Mas chega primeiro O central Uma bola que parecia Perdida Creio que há ali Uma espécie de segunda bola E é Marcano Que chega primeiro Consegue dar de cabeça Sem hipótese Para Miguel Silva A bola vai puxada Ao posto esquerdo E o central Consegue marcar O primeiro golo Na liga portuguesa Na época passada Tinha fechado a temporada Precisamente com apenas Um golo É certo que jogou pouco Esteve lesionado Mas já é igual Os números da época anterior Ivan Marcano O campeão Entra Coloca para Zaydu Joga ao porto Na defensiva Zaydu Mete da frente Para Taremi Joga que nem um extremo Na esquerda Combina com Galeno Galeno tira bem O adversário da frente Mete no corredor central E o destaque O viu bem Vistas largas À direita A subida do João Mário Em fimentar E o João Mário Cruzou Nádekam se metu golo In troje Porto Goal Goal Porto Tony Martínez Numa jogada Fantástica do Porto Tudo bem feito O desenho é delicioso Cláudia Para a finalização De Tony Martínez Já há muito Estava com o braço levantado Pedindo a João Mário Que colocasse a bola Em zona de finalização Porque é o lateral direito Novamente que faz a assistência Para golo Neste caso do Espanhol Que atacou a bola De cabeça Vindo de trás Sem qualquer hipótese Para Miguel Silva Jogada do Porto Que começa na esquerda E o destaque O roda no meio Para a direita E o João Mário Novamente decisivo A cruzar de forma perfeita Para o tal Cabeciamento de Tony Martínez Que faz com que o Porto chegue Para Edgar Costa Indica o caminho Com a mão esquerda É o armalheiro O juiz da partida Ainda não autorizou Olha em redor O árbitro Agora sim Levou a pita à boca Foi ao Dível Está autorizado A cobrança Bola metida na área Grande confusão E golo Marítimo Gol É do Marítimo Cláudio Wink Na molhada Cláudia Viu a bola A pedir E atirou Para o fundo Da baliza De Adil Costa É o livre Cobrava ali ao segundo posto Demora muito o Porto A tirar a bola De zona de finalização E o Wink A boca da baliza Acaba por Sem cerimónias A tirar Para o fundo das redes Foi na cara De Diogo Costa Estava desamparado O guarda-redes do Porto E não conseguiu Evitar este golo Do Marítimo É um tento de honra Da equipa em solar Ainda que Alder Malheiros Esteja a ouvir Indicações Do vídeo Ao árbitro Que está na cidade Do futebol Ainda não há Decisão Sobre este Possível golo De Claudio Wink Será o tento de honra Do Marítimo Estamos a minuto e meio Dos 90 5 a 1 Se este gol for Validado E Alder Malheiros Continúo to out Isabel But An 190 Itas By A Il Tchau, tchau.